Acabou de chegar aqui pra mim o SM57 da Rode. Esse aqui é da AliExpress, é uma réplica vendida pela Sunny, a loja Sunny, que é muito conhecida lá na AliExpress. E tem muita gente vendendo esse aqui como se fosse original, comprando na Sunny baratinho e vendendo como se fosse original. Se você quiser adquirir o seu, o link tá aqui embaixo na descrição. E a gente vai testar esse microfone com esse cabo aqui também que eu comprei, que é o cabo Bochara. É um cabo bem legal, diz lá na loja que é bem, ó, aqui por dentro ele é banhado a ouro e ele tem dois tipos de blindagem. Ele tem aquela blindagem de cobre, que é a melhor que tem, e aí depois tem uma outra blindagem com aquele, tipo aquele papel laminado assim, sabe? Então, não é papel laminado, eu esqueci o nome assim, mas é, você entendeu. Então, aqui, e banhado a ouro, os conectores banhados a ouro. Então, em teoria, é para ser um cabo muito bom. Ah, e também cobre OFC, tá legal? Ou seja, sem oxigênio. Então, em teoria, é para ser um cabo muito bom. Mas vamos fazer aqui um unboxing rápido do SM57. Vamos ver o que vem na caixa desse carinha aqui. E realmente, olha só, você tem todas as informações, olha só, até a etiqueta aqui do lado, olha só que loucura. Então, parece que eu comprei ele na loja oficial da Shure mesmo. Isso é impressionante. Ou até assustador também, não sei. Vamos abrir aqui. Ó, diferente do da Shure, ele veio bem protegido, tá? E aqui ele veio com essa... Sei qual é o nome desse negócio aqui da Shure. Primeiro, vamos ver o que vem aqui dentro, aqui, tá? Aqui, um cachimbo. É isso? Um cachimbo. Acho que o original também vem com um cachimbinho, tá? Aqui. Tranquilo? Tá? Olha eu deixando cair tudo no chão. E aqui é papelada toda, ó. Tudo... Caramba, é impressionante. Impressionante. Olha isso. Olha isso, cara. Manual. E tudo bem... É... Cara, se isso aqui é praticamente original, cara. É praticamente original. Olha isso. Mais outro. Um adesivo da Shure. Olha isso, cara. Mais um outro aqui da Shure também, que eu não sei nem o que que é. Mais um outro que eu não vou nem abrir também, não sei o que que é. E a bolsinha da Shure. Cara, é impressionante. É impressionante. É como se tivesse comprado na loja mesmo. Impressionante isso. Vamos abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, ó. Deixa eu já mostrar aqui pra você. Vem dentro desse plástico aqui. Bolha. E aí depois veio o microfone dentro desse outro plástico aqui. O que eu achei interessante é que ele veio com um papelzinho aqui, dizendo que ele foi inspecionado, ó. Inspecionado por alguma coisa. Olha lá. Não vai dar pra parecer pra você, tá? Beleza. Mas tá dizendo que foi inspecionado. Então, assim. Ó. Bem pesado, tá? Realmente bem pesado. E quando você abre ele aqui, até aqui dentro ele parece ser o original, cara. Eu tenho minhas dúvidas. Olha isso. Fio verde e amarelo. Então, assim. Cara, é como se fosse realmente o Shure original. O que a gente vai fazer então? A gente vai conectar esse carinha aqui na UC42, tá? E vamos testar o áudio dele. E eu vou colocar aqui essa espuma gigantesca aqui. Vou encaixar nele. Pra ver se o áudio realmente dele vai ficar tão bom quanto o áudio do SM7B. Porque esse microfone aqui é o que mais se assemelha ao áudio do SM7B. E aí, o que eu vou fazer depois? Eu tenho essa réplica aqui também do SM7B. Eu vou colocar essa cápsula aqui dentro. Não vai ser hoje. Mas não perde esse vídeo não, tá? Vai ficar bem legal. Então, vamos testar o áudio desse carinha aqui. Esse áudio que você tá ouvindo agora já é o áudio do SM57. Como você pode ver, ele é bem sensível quando a gente fala aqui dos explosivos, tá? Dos P's e dos B's. Qualquer ventinho, qualquer coisinha que bata aqui, realmente ele é muito sensível. Então, ele precisa de uma espuma. Vou até falar um pouquinho mais com ele assim de lado. E mesmo eu estou aqui com supressor de ruídos, compressor, limitador e de-esser também. Então, os mesmos filtros que eu usei anteriormente. E eu tô conectado na OC42 e com o cabo da Bochara. Esqueci o nome do cabo. É, então, banhada a ouro. Então, aquilo que eu já falei aí anteriormente. Em teoria, é pra ser um cabo bom. Mas vamos fazer o seguinte. Olha só. Vou falar um pouquinho mais próximo aqui. Você vê que ele estoura, tá vendo? Vou falar um pouquinho mais distante. Então, aqui no meu monitoramento, tá um áudio aceitável, tá? Mas o que a gente tem que fazer aqui, é botar uma espuma boa nele. Pra gente poder verificar se realmente ele fica bem parecido com o SM7B. Peraí, vamos ver. Beleza. Agora eu coloquei aqui a espuma nele. Eu vou dar... Preciso dar um pouquinho mais de ganho? Vou dar um pouquinho mais de ganho. Dar um pouquinho mais aqui no meu monitoramento. Realmente, o handling noise dele é bem ruimzinho, tá? Mas, normal. Isso aí não tem... Se for microfone, não foi feito pra ficar na mão. Mas aí, o que você tá achando do áudio dele agora? O áudio dele agora com a espuma. Então, esse é o áudio do SM57 da Sony, da Shure. Que é vendido pela Sony na AliExpress. Se você quiser adquirir o seu, o link tá aqui embaixo na descrição. É um microfone realmente bem versátil. Eu gosto bastante dele, tá? Ele é um microfone que você pode colocar pra instrumentos, pra voz, pra instrumentos de percussão também. Então, ele aguenta pancada mesmo, literalmente. Tanto aqui sonora, quanto pancada física mesmo. Então, tem testes aí com o carro passando por cima dele. E o microfone tá lá, firme e forte. Então, é um microfone pra você pegar, jogar dentro da mochila e carregar pra tudo quanto é lado. Tá legal? E ele é o microfone mais usado. Ele é o microfone, na verdade, usado pela Casa Branca pra poder fazer os discursos e tal. Ele tem uma espuma específica aqui em cima. E eu já vi comparativos dele com o SM7B. E ele é o que chegou mais próximo do SM7B. Tá legal? Com um pouquinho de equalização, ele fica praticamente idêntico ou até melhor do que o SM7B. Então, é isso que a gente vai verificar. Você tá ouvindo o áudio dele agora aí. Tô com um ganho aqui, uma quantidade de ganho, um pouquinho só, passando da metade ali na minha interface, na OC42. E aqui no monitoramento tá perfeito, tá? Você vê que os P's e os B's, ó, papepipopu, papepipopu. Já não tá mais rolando porque tem uma espuma dupla aqui dentro. Tem a espuma do LM20 e a espuma do SM7B. Essa espuma grossona aqui. Então, eu creio que tá funcionando aí perfeitamente. Não tô ouvindo nenhum problema. E tá com um áudio bem interessante, tá? Tá com um áudio bem interessante. Então, é algo assim, a gente... É um áudio a se pensar aí. Eu acho que a gente consegue coisa boa com esse microfone aqui. Então, não perde o próximo vídeo onde eu vou colocar essa cápsula aqui dentro do SM7B. Vamos ver como é que fica. Beleza? Não perde o próximo vídeo. Não esquece. Se você quiser adquirir tanto esse microfone aqui quanto esse cabo, os links estão aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Não perde o meu próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.